Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô me acabando de saudade, amor Me diga onde você anda Tenho tanta coisa boa, amor Canto e falo pra te dizer E tenho um monte de carinho guardado Vem guardadinho pra quando a gente se vê Munha que é saudade, que dói Que dói, dói, que dói, dói Até fiz o florzinho lembrando de tu Pra dançar com tu, pra cantar pra tu Só falta tu dizer onde estás Pois amor, a saudade é demais Só falta tu dizer onde estás Pois amor, a saudade é demais Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô morrendo de saudade, amor Me diga onde você anda Tô me acabando de saudade, amor Me diga onde você anda Tenho tanta coisa boa, amor Pra te falar, pra te dizer E tenho um monte de carinho guardado Vem guardadinho pra quando a gente se vê Munha que é saudade, que dói Que dói, dói, que dói, dói Até fiz um florzinho lembrando de tu Pra dançar com tu, pra cantar pra tu Só falta tu dizer onde estás Pois amor, a saudade é demais Só falta tu dizer onde estás Pois amor, a saudade é demais Pois amor, a saudade é demais Pois amor, a saudade é demais É demais É demais